Sejam bem-vindos ao canal Mundo dos Dinossauros E hoje vamos iniciar uma linda e triste história ao mesmo tempo Desse pequeno filhote Camarasauro Elemental Ele é diferenciado, tanto é que ele tem uma cor só Ele é todo vermelho, por isso que ele é chamado de Camarasauro Elemental Ele infelizmente perdeu a sua mamãe e está sozinho Mas fiquem ligados até o final do vídeo, pois algo muito lindo vai acontecer E se vocês já estão gostando dessa nova série e querem a continuação Deixe nos comentários, é muito importante E deixa também muito like no vídeo Se inscreva e ativa o sininho e vamos iniciar essa história Mamãe, mas por que você foi me deixar agora mamãe? Por que mamãe? Não mamãe, não era a hora mamãe Eu não queria mamãe que isso tivesse acontecido Mãe, ela está realmente morta mesmo Ah mamãe, você era tão amável, tão cuidadosa Eu estou sentindo tanta saudade de você e olha que você acabou de morrer mamãe Mas não tem problema não mamãe Eu sei que eu vou ficar muito triste Eu sei que eu já estou muito triste Estou sofrendo muito, mas eu sei que a senhora me deixou um grande exemplo mamãe A senhora me deixou um grande, não, um grande exemplo Eu vou ter que seguir a minha vida de cabeça erguida Mesmo não tendo a minha mamãe por aqui Mas eu tenho que conseguir crescer na minha vida Então vamos lá, né? Vamos nos alimentar um pouco aqui Pois temos uma longa caminhada pela frente Opa! Temos uma longa caminhada pela frente Então vamos comer Hum, que gostoso É muito bom essas plantinhas A minha mamãe dizia direto Minha mamãe dizia direto que eram muito gostosas essas plantinhas aqui Hum, que delícia Muito gostoso É, eu tenho que me alimentar muito A minha mamãe deixou um legado Temos que sempre crescer na vida E de cabeça erguida Independente das situações Das coisas que vão acontecer nas nossas vidas É, não tenho nenhum irmãozinho Pra pelo menos me fazer companhia Eu tenho medo É das criaturas horrendas Que, que rodeiam por aqui É disso que eu tenho medo Só que quando eu ver alguma criatura na minha frente Eu vou desviar dela Vou me desviar dela E vou pro outro lugar Pra elas não me verem E não querem me atacar Ai, meu Deus do céu E agora? Não tem ninguém por aqui, cara O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Horas mais tarde Esse pequeno camarasauro elemental Caminhou tanto, mais tanto Até que lá na frente Ele conseguiu ver outra família de camarasauro Decidiu se aproximar Para poder fazer amizade E olha o que vai acontecer Opa! Parece que eu estou com sorte hoje Eu acabei de encontrar uma família de camarasauro Será que eles vão me receber bem? Não sei se eles vão me receber bem Mas eu vou fazer um teste Vou aparecer Olá, família de camarasauro Tudo bem com vocês? É, eu sou um bebê camarasauro elemental Ai, sorte sua, viu, pequena Pink Que você tem um pai e uma mãe Eu não tenho A minha mamãe acabou de morrer Então, o pequeno camarasauro elemental Já chegou se lamentando Contando sobre a sua vida E a pequena Pink acabou gostando dele Nossa! Um camarasauro elemental É muito hilário É muito incrível Mãe, pai Eu gostei dele Ele não tem pai nem mãe Você ouviu? Vocês ouviram, mãe, pai? Nossa! É muita crueldade Coitadinho dele E ele é um bebezinho igual a mim Só que a diferença é que ele é um pouco mais forte do que eu Porque ele é um elemental, mãe Ele é um elemental, pai Ah, por favor Vamos ficar com ele Eu quero ele como meu irmãozinho Por favor, mãe Por favor, pai Deixa, deixa Ele me pareceu Ser um bebê camarasauro elemental Bem bonzinho Eu acho que vai ser muito legal Ele fazer parte da nossa família E então Será que os pais camarasauro Vão aceitar este pequeno bebê elemental Para a sua família? Eu não vejo problema nenhum Por mim tudo bem Eu queria muito ter um segundo filho Mas já que agora apareceu Esse pequeno bebê camarasauro elemental É uma boa ideia O que você acha, parceiro? Eu acho uma boa ideia Hum, deixa eu ver Vou pensar Claro que sim Claro que sim Vou comemorar aqui A chegada deste pequeno bebê elemental Para a nossa família E então neste exato momento O pequeno filhote camarasauro elemental Ficou muito feliz Ele percebeu que ele acabou encontrando uma família Só que na mente dele tem algo diferente Ele quer essa camarasauro pink Como sua namorada E não como sua irmã Mas ele ainda não disse nada para ela Pois está com medo Nossa, é sério? Eu nunca imaginaria Eu nunca imaginaria que tão rápido Eu ia conseguir encontrar uma família Nossa, eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Amor, eu nunca tive um pai Sim, eu tive uma mãe Mas pouco tempo Mas eu nunca tive um pai Nunca Então foi assim Esses de todos os dias O pequeno filhote camarasauro elemental Ele ficava muito feliz com esta família Que agora é sua nova família Mas algumas semanas se passaram E esses dois pequenos filhotes de camarasauro decidiram fazer algo Pois os dois acabaram se apaixonando Só que os pais camarasauros ainda não descobriram que os dois estão namorando Eles acham que os dois são considerados como filhos, irmãos E então algo eles vão fazer Vamos aproveitar Venha, venha Pink Vamos aproveitar que o papai e a mamãe estão distraídos ali Vamos fugir Vamos fugir para bem longe, Pink Eu sei que o que estamos fazendo é errado Fugir de casa, né? Mas o nosso amor não pode ser proibido Pois não somos irmãos de sangue Somos irmãos de consideração Mas eu não considero você como a minha irmãzinha Pois eu acabei me apaixonando por você Ai, Pink Tomara que eles não venham procurar a gente Temos que procurar um lugar bem escondido Antes que eles nos encontrem Ai, vamos, vamos, vamos Vamos, Pink Eu vou te proteger, Pink Eu prometo Eu sei que somos camarasauros Só que eu não sou um camarasauro comum Eu sou o pequeno camarasauro elemental Não vou deixar que nada de ruim aconteça com você, Pink Vamos, vamos Fugir Foge, foge, foge Vamos fugir, Pink Vamos Então, o elemental camarasauro decidiu levar ela para poder ir para um lugar bem escondido Para os dois poderem namorar e ficarem juntos Sem nenhuma complicação Será que o que eles fizeram foram certo? Até porque eles tem que ir em busca da sua felicidade Enquanto isso, os pais camarasauro perceberam a ausência dos seus filhos Ou seja, agora já é tarde demais Pois os dois já estão bem longe Parceiro, ficamos aqui distraídos E esquecemos dos nossos filhotes Eles não estão aqui Eles não estão aqui, parceiro Como assim? Eles sumiram do nada Uxi Eu não ouvi nenhum barulho de nenhuma criatura aparecendo Nem ameaçando, nem nada Parceiro, acorda pra vida, meu filho Cadê os nossos filhos? Temos que ir atrás deles Anos se passaram E os dois cresceram Já estão na sua fase adulta E já vão ganhar dois filhotinhos camarasaurozinhos Olha o tamanho do camarasauro elemental Ele cresceu muito, mas também está muito forte Só que a pequena Pink não sabe A pequena não, a grande Pink não sabe Que os seus pais já não estão mais vivos Será que ela vai descobrir isso? Nossa, parceira Quanto tempo já se passou E olha isso Vamos ganhar dois filhotes já Nossa Eu estava querendo isso mesmo Estou muito feliz Fugimos tem muito tempo E hoje estamos aqui Ainda bem que nós fugimos Senão não iríamos ter filhotes E já estão chocando Olha Os nossos filhotes estão chocando Venham meus filhotes camarazinhos Aê Nasceram os nossos dois pequenos filhotes camarasaurozinhos Tá vendo, parceira Até que enfim Essa espera foi demorada Mas valeu a pena Nossa cara Meu Deus Eles são nossa cara Um vermelho E a outra Pink igual a minha Estou muito feliz Parceira Estou muito feliz mesmo O casal de camarasauros Estão muito felizes Os dois pequenos filhotes nasceram E a alegria é imensa Só que ela não sabe É que os seus pais já estão mortos Será que ela vai descobrir? Só no próximo episódio O elemental vai vingar a morte E ele é muito forte Se vocês querem ver Quem foi que matou os pais da Pink Já se inscreva Ativa o sininho Deixa muito like no vídeo Deixa nos comentários Se vocês gostaram E querem a continuação Se vocês quiserem eu trago Se não eu não vou trazer Claro Até as próximas E beijos